Salve galera do Youtube, Lucas Garcia novamente para o canal Culturas do Brasil com o quadro Entrevistas. Hoje, um imenso prazer receber aqui na minha casa, em Tambor, São Paulo, um grande amigo, parceiro, criado no meio das companhias de reis, Danilo. Danilo, você apresente para a galera. Boa tarde galera, sou o Danilo Alves de Santa Cruz das Palmeiras. Estou na linhagem dos reis desde os meus 12 anos de idade. Danilo, você está na linhagem dos reis desde os seus 12 anos de idade. Quantos anos você tem hoje? Estou com 26. 26 anos, então 14 anos já seguindo companhia de reis. 14 anos seguindo companhia de reis, uma devoção que não pode morrer, que é uma tradição. Linda, uma fé muito bonita de se seguir. Uma fé muito bonita, entendeu? Então nós que somos jovens, vamos levar adiante. Sim Danilo, e como você começou nas companhias de reis? Qual foi a sua primeira companhia de reis que você participou? Qual a sua função? A minha primeira companhia de reis foi os Irmãos Felícios de Santa Cruz das Palmeiras. Para quem não sabe, os Irmãos Felícios, uma tradicionalíssima companhia de reis aqui da região do interior, aqui do norte de São Paulo. E estavam lá em casa lá e faltava um cantar na última voz. Então um dito feliz chegou na minha avó e perguntou se eu gostava de reis. Eu falo, não, ele gosta muito, muito devoto. Se vocês quiserem, pode dar uma voltada numa toada aí, para ver se ele pega o tom da voz, a voz que estava faltando. Sim. Que é a requinta, que o Sopinati estava doente. Fizeram um ensaio lá e peguei. Peguei a última voz e estou com o reis até hoje, seguindo o reis. E graças a Deus hoje, né Danilo? Você canta em várias vozes ali, desde que está aprendendo a embaixar com o dito Felício. Isso. Esse dia nós ensaiamos, porque quem não sabe, o Danilo é de Santa Cruz das Palmeiras, mas faz seis anos que ele faz jornada aqui na cidade de Tambaú. Isso. No último ensaio, cantou no contrato, cantou de contramestre, toca caixa, toca pandeiro, veste de bastião. Isso. Mil e uma utilidades da companhia de reis, Danilo. É isso aí, moleque. E aqui em Tambaú, né, várias companhias tradicionais, né, todo mundo falava, falava pra mim, ah lá em Tambaú tem o Tom Indubino, mas a tradição mesmo daqui é o Vardim Pereira, né? Que você, antes da entrevista, falou pra mim que é sua inspiração pro embaixador. Nossa Senhora, é muita toada, sabe, toada bonita, que a gente canta para os três reis e pra emocionar a pessoa da casa que são devotos. Levar a bênção dos três reis, né? Que são muitos devotos, né? Muitos pedem graça pros três reis com aquela fé e é alcançado. É alcançado. Entendeu? Aqui em Tambaú, muitas vezes o Vardim Pereira chegou lá pra ajudar nós a fazer chegada, porque uma vez o Dito ficou doente, você entendeu? Vieram buscar ele aqui em Tambaú, é um cara muito conhecido, de história e de valor, que dá valor nele. Não interrompendo a entrevista do Danilo, mas Vardim Pereira, ele em Tambaú foi o primeiro embaixador a fundar uma companhia de reis. Há 80 anos atrás, ele era do município de Santa Cruz das Palmeiras e há 80 anos atrás fundou a primeira companhia. Eu tive o imenso prazer de ser aluno do Vardim Pereira, tive o imenso prazer de vestir oito anos com ele. Infelizmente não tá tão bom de saúde, não sai mais com companhia de reis, mas olha, Vardim Pereira, Oswaldo Pereira Leme, conhecido como Vardim Pereira, é um servo de Deus totalmente, grande embaixador. Danilo, voltando pra entrevista, faz seis anos que você saiu aqui as companhias de reis de Tambaú. Isso. Você, qual companhia primeiro que você saiu aqui em Tambaú? A primeira foi a Estrela Dalva, né? Fiquei, inclusive, fiquei nela, esses seis anos. Mas, agora, em 2018, vou fazer, seguir uma outra jornada, né? Que agora vou junto com os filhos de Maria. Que é a companhia que eu faço arte, que o Felipe grava e que tá gravando o vídeo faz parte também. Companhia fundada pelo João Garcia. É um prazer imenso meu estar aí com os amigos, que ali são amigos verdadeiros. Amigos devotos que seguem a devoção. Sim. Com muito amor e gosto. Então, eu vou seguir, fazer uma jornada com os filhos de Maria. Boa. Aqui em Tambaú. E nós só agradecemos a ajuda que você vai dar pra nós, porque você é um grande fulhão. Boa. Uma grande pessoa de humildade, fé, que gosta mesmo do que faz. E a Companhia de Filhos de Maria agradece muito pra você, Danilo, esse ano. E se Deus quiser, continuar junto com a gente. Sim, vamos continuar, sim. Vamos levar adiante, né? Porque aqui é uma cidade abençoada do Padre Donizete e também ela tem muita tradição de Companhia de Reis. Sim. Olha, quando fizeram o festival, fazer o festival aqui em Tambaú, ele era um dos melhores do estado de São Paulo. É do estado, porque, rapaz, a primeira congada de Nova Resente se apresentar no estado de São Paulo, ela se apresentou aqui em Tambaú. Há 19 anos atrás. Moçambique, de São Tontano da Alegria. Aqui em Tambaú. Foi aqui em Tambaú. Então, é muita tradição. Sim. Danilo, agradeço a entrevista, irmão. Que Deus abençoe. Eu que agradeço a vocês, gente. Sempre. Quem quiser entrar em contato com o Danilo, o Facebook dele é Danilo Alves. Entendeu? Quiser ver ele nas Companhias de Reis aí, procura os vídeos Irmãos Felício, Estrela Dalva. Você vai ver o Danilo. Que é um grande amigo, irmão. Danilo, qual a sua última mensagem para a geração nova que está vindo aí? Eita. Inspiração. Que tem muita gente, eu sei, que se inspira em você também. Sim, sim. Qual a sua última mensagem para eles? Vou mandar um verso. Pode mandar um verso. Um verso que eu mandava de Bastião, quando eu ia nos festival, né? Que é de Nossa Senhora Aparecida. Então ele começa assim. Que encontro tão bonito que estivemos nessa hora. É o encontro dos três eis com a Virgem Nossa Senhora. Virgem Nossa Senhora, nossa mãe consoladora. Das viagens que nós faz, ela é nossa protetora. Abençoar meus folião para ser feliz nessa viagem que aqui no peito leva. Tua milagrosa imagem. Já saldei a Virgem Pura com seu monto e cor de anil. Já saldei Nossa Senhora, Padroeira do Brasil. Arroa, parabéns, irmão. Aí, irmão. Se Deus quiser, logo mais voltaremos com mais entrevista. Quem gostou, compartilhe, deixe seu like. 14 anos do Danilo seguindo. Para quem viu também a entrevista com o Felipe Varize. Eu vou deixar o link aí na descrição do vídeo. Entrevista com a lenda, o vô dos Bastião, do Sozé Militão. Logo mais vamos vir com mais entrevistas para o canal, galera. Fiquem com Deus. Um forte abraço. Os três eis abençoe vocês. Paz.